Olá, catequizandos, tudo bem? Meu nome é Keila, estou aqui representando os catequistas de vocês. Então, nesse momento que a gente não está podendo ir aos encontros de catequese presencial, nós vamos fazer vídeos para poder passar o conteúdo para vocês, e assim a gente não perder esse ano de catequese, né? Então, eu preciso da ajuda de vocês, para que vocês assistam o vídeo, façam as atividades e encaminhem para os catequistas de vocês, tá bom? E assim eles vão contando como presença para vocês. Então, vamos iniciar o nosso encontro de hoje. O tema é o capítulo 1 do livro de vocês, então vocês peguem o livrinho de vocês, a Bíblia, tá? E assim a gente vai poder iniciar o nosso encontro. Então, como todo encontro, a gente sempre inicia com uma oração, né? Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vamos pedir, então, para que Jesus nos abençoe nessa época de pandemia, proteja toda a nossa família, e que nesse encontro de hoje a catequista possa passar para vocês tudo aquilo que Jesus quer dizer no coração de vocês. Que a gente possa estar com o coração aberto, com os ouvidos atentos, e poder compreender o encontro de hoje. Amém? Então, vamos iniciar. Então, peguem lá a Bíblia de vocês. Esse primeiro ano de catequese, vocês vão começar a manusear mais a Bíblia de vocês, né? Então, a Bíblia de vocês vai ser a companheira de vocês durante todos esses anos que vocês viverem, né? Porque não é só na época de catequese. Vocês vão ler a Bíblia a vida inteira, porque ela é um manual de vida. Nela, ela contém tudo o que a gente precisa saber para estar no caminho certo, estar no caminho de Deus, e para que a gente possa ser feliz. Então, tudo isso está na Bíblia, né? Basta a gente abrir, ler e compreender, tá bom? Então, peguem lá a Bíblia de vocês, em Marcos, capítulo 1, versículo 16 ao 20. Se vocês têm dificuldade de encontrar na Bíblia, pede para a ajuda da mãe, pede ajuda para o pai, tá bom? Mas a catequista colocou também aqui o texto, nós vamos acompanhando, tá bom? Se precisar pausar o vídeo para vocês procurarem depois, despausa, tá? Então, passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes, vinde após mim, eu vos fareis pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, filho, seu irmão, que estavam numa barca, consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos catequizanos, aqui, essas partes sublinhadas, é para vocês pegarem o lapisinho de vocês, ou aquela canetinha marca-texto, e sublinharem as partes importantes que nós encontramos na leitura, tá? Então, olha aqui, a catequista sublinhou quem que Jesus encontrou quando ele estava passando ali perto do mar da Galiléia. Ele encontrou Simão, que depois ele vai ser Pedro, né? Simão e André, que é o irmão do Simão. Então, e o que eles estavam fazendo? Eles estavam lançando redes ao mar. Por quê? Porque eles eram pescadores. E Jesus disse, convidou eles para seguir Jesus, e que Jesus vai fazer, vai tornar eles pescadores de homens. O que que é pescadores de homens? Então, pescador de peixe é uma coisa, né? Pescador de homens é outra coisa. Não quer dizer que eles vão pescar com as redes para se alimentar. Não, nada disso. Pescador de homens é ir ao encontro das pessoas e transmitir a palavra de Deus para as pessoas e trazê-las para o reino de Deus, né? Então, na verdade, essa rede seria o reino de Deus. E aí as pessoas vão vir para o reino de Deus. Então, é isso que significa ser pescador de homens. Pescar pessoas, trazer pessoas para junto, para perto de Deus, né? Conseguir evangelizar eles, transmitir a palavra de Deus para eles, porque muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem Jesus. Então, essa é a missão que Jesus dá aos primeiros discípulos ali. Vão ao encontro das pessoas e tragam elas para perto de mim. Por quê? Porque Jesus oferece o que há de melhor para a gente, não é mesmo? Então, ele quer que mais pessoas participem do reino de Deus, tá? E o que que aconteceu? Qual foi a resposta deles? Eles, no mesmo tempo, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram Jesus. Então, é o sim deles que aconteceu ali, né? Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago. Então, olha só. Primeiro, Simão, André. Depois, Tiago, que era filho de Zebedeu. E também, João, seu irmão. Então, Tiago e João eram irmãos. Irmãos. Que estavam numa barca. Então, também eram pescadores, né? E chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e os seguiram. Então, também eles aceitaram o convite de Jesus. Todas as pessoas que são convidadas para serem pescadores de homens aceitam o convite de Jesus? Nem todos, né? Vocês que estão aqui na catequese, vocês disseram sim. Vocês aceitaram o convite de aprender sobre Jesus. Então, vocês disseram sim. Vocês aceitaram. E eu espero muito de coração que vocês continuem esse caminho, porque é um caminho muito especial de seguir Jesus. Tá bom? Então, vamos refletir um pouquinho sobre o texto. Então, vamos lembrar. Quais os personagens que aparecem no texto? Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem lembrar. Mas, ó. O primeiro foi Simão, que depois vai se tornar Pedro, né? Jesus vai dar um segundo nome para ele, que vai ser Pedro. Depois, quem que nós encontramos? André. Então, Simão e André eram irmãos. Depois, Tiago e João. Então, são quatro pessoas que Jesus convidou primeiro para ser os discípulos dele. Então, foram as primeiras pessoas. E o que que eles faziam? Eles estavam pescando, uns arrumando a rede, né? E outros no barco pescando. Então, eles eram pescadores. Qual foi o convite de Jesus? O que que Jesus falou para eles? Ele falou, é, venham, me sigam, né? Que eu vos farei pescadores de homens. Esse foi o convite de Jesus. E o que que significa ser pescador de homens? Nós falamos ali antes, né? Significa trazer pessoas para o reino de Deus, né? Pescar pessoas, na verdade, convidar pessoas e trazê-las para o reino de Deus. Evangelizar as pessoas, tá bom? Agora, vamos ler uma historinha que está no livro de vocês também, mas a catequista colocou aqui para ficar mais fácil. Então, é uma história de um menino que gostava muito de videogame. Vamos ver o que que acontece com ele? Quem aí se identifica com o Alfredo? Alfredo gostava muito de videogames e era capaz de ficar horas seguidas em seu quarto sozinho, tentando chegar ao final de um jogo. Mas ele não tinha com quem conversar sobre suas vitórias, porque seus melhores amigos não eram bons jogadores de videogames. Um dia, cansado de jogar sozinho, de não poder contar para seus amigos as novidades sobre os jogos preferidos, Alfredo resolveu mudar e aceitou o convite de seus amigos para entrar para o time de futebol. Quando seu avô perguntou o que havia acontecido, Alfredo respondeu, Olha que história mais legal e tão parecida às vezes com a nossa história, não é verdade? Quantas pessoas, quantas crianças aí que gostam de ficar brincando sozinhas, mas de repente elas sentem que elas não têm para quem dividir o que elas estão sentindo. Por exemplo, o Alfredo ali, ele gostava de jogar videogame, mas nenhum amiguinho escutava ele. Então, que graça que tem ele ficar jogando e ele não poder dividir com as pessoas, com os outros amigos, né? Não tem tanta graça. É mais divertido quando a gente brinca com alguém, né? Quando a gente tem amigos. Então, ele deixou de lado os videogames, ele tomou uma decisão, a mesma decisão que aqueles pescadores tomaram. Eles tomaram a decisão de mudar, de mudar para melhor. Então, ele deixou os videogames de lado e foi brincar com os amigos dele. Às vezes, a gente precisa deixar um pouquinho a nossa vontade e também fazer um pouquinho a vontade dos amigos, né? Por exemplo, às vezes a gente acha que só a nossa brincadeira é legal. E às vezes a brincadeira do amiguinho também pode ser legal, né? Todos, às vezes, podem ter ideias boas, não é verdade? Então, ele decidiu aceitar o convite dos amigos para entrar para o time de futebol. E aí, de repente, ele não jogava tão bem futebol como ele jogava videogame, mas ele estava entre os amigos. Então, isso foi muito bom para ele, né? Foi bem mais divertido, né? Ok, queridos. Então, assim. Agora, a catequista vai passar para vocês umas atividades. Então, na página 10 do livrinho de vocês, aqui, ó. Tem uma redinha ali com várias sílabas. Então, vocês vão formar as palavras que vão ser atitudes importantes para a gente participar de um grupo. Então, vocês vão descobrir várias atitudes ali formando as palavrinhas, tá bom? Então, eu quero que vocês montem essas palavrinhas ali na tarefinha de vocês. E lá na página 13, vocês vão escrever no quadrinho... Aqui, a catequista, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão escrever no quadrinho ali uma atitude que vocês escolhem para ter no grupo de catequese de vocês. Uma atitude bem legal para vocês terem no encontro de catequese com os seus colegas, tá bom? Então, esse encontro de hoje foi o nosso primeiro encontro. Mas nós vamos ter mais vídeos mais para frente, pelo menos até acalmar essa pandemia, tá bom? Então, colaborem com a catequista de vocês, façam atividade. E depois que vocês fizerem atividade, vocês vão pedir para os pais de vocês tirarem foto e mandarem para a catequista ou para o catequista de vocês, tá bom? Assim, eles vão ver e vão poder avaliar a presença de vocês, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Então, vamos lá.